Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando a vocês como você vai instalar o som de um tablet, de um celular, por exemplo, numa caixa de som. Aí vocês vão precisar de uma ponta, assim ó, que dê no seu celular, que entre no seu celular uma ponta, assim ó, essa ponta. Aí vai ter que ter esses três fios, ó. Dá pra vocês ver a cor? É o vermelho, o cinza e o verde. Dá pra vocês ver a cor, ó. O vermelho, o vermelho, o verde e o cinza. Com uma ponta. Aí vocês, aí vocês vêm atrás da caixa de som. 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 Tem que ter Esses dois fios aqui Tem que ter dois fios O vermelho O vermelho, pessoal Vocês vão ligar no vermelho No vermelho daquele Daquele que eu tinha mostrado antes De ponta coisa De ponta Aquele lá de ponta grossa Que eu falei que entra em celular Aí, o verde Você vai ligar junto com O cinza O verde O verde Você vai fazer Então aqui Aí o verde Vocês vão ligar junto Aí vocês vão ligar No preto da sua caixa de som O verde E o cinza Os dois juntos Que é o que vai mandar a pressão Com a caixa Aí Depois de pronto, pessoal Eu vou Depois de pronto Peraí, tô encaixando os fios aqui, pessoal É Se Sua ponta A sua ponta Ó Vai tá assim Aí Ligação Vai tá assim Vai tá assim Vai tá assim Vai tá assim, pessoal Aí Tá assim já Aí Aí você Depois Já pode Já pode ligar Eu Eu Como eu não tenho Nenhum celular Com essa ponta Eu só tenho A câmera Com que eu tô filmando Aí Não vai dar pra mostrar Mas com certeza Se Se vocês ligarem Se vocês ligarem Essa ponta Agora é um celular Com certeza Vai funcionar Ó Como ficou A instalação Vou mostrar aí Pra vocês Estourou o filtro Vou mostrar aí Pra vocês Ó A instalação A instalação Da Coela Dá pra vocês Ver Se não Dá pra ver Vocês colocam Ai Desculpa Desculpa aí Pessoal Tô com gripe Vocês colocam Aí na Aí na mensagem Fala que não Deu pra ver Aí eu faço Outro vídeo Vocês entenderam Ó Tá aqui Os dois ligados Então Pessoal Eu vou postar Outro vídeo Mas Que vai funcionar Né Que vai Que vai Coisar Que vai Funcionar Vai sair o som Na caixa Entendeu Falou pessoal É isso aí Quem Quem não Quem não Entendeu Nenhuma parte Assista o vídeo De novo E eu ainda Vou postar Outro vídeo Com ela Funcionando Ainda Tchau 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 Tchau